O CRB é campeão alagoano 2020! Parabéns nação regatiana! Parabéns ao CRB! Parabéns a esse timaço! Jatobá! Vai embora o Jatobá, cara! Tocou pra trás, arrumou o Dudu, limpou, botou na frente, perdeu o ângulo, tocou o Gamalho lá dentro! Jogada incrível do Jatobá! Rapaz, a jogada do Carlos Jatobá, ele não tem medo, é meia, volante também, ajuda na marcação e apoia como poucos! Golaço! Golaço mesmo! Tentativa aqui do chute, cruzado do Yuri! Espalma o goleiro, deu o rebote! Do CRB! Carlos Jatobá! Chega batendo! Olha o time do CRB chegando com o usamento do meu, tá com dica, deixa! Gol! A Luz Jatobá! A Luz Jatobá! Pressão do Gabriel Leite, Carlos Jatobá na bola e o gol do CRB! A Luz Jatobá! 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 E aí E aí O time gaúcho faz levantamento O time gaúcho faz levantamento O time gaúcho faz levantamento Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí